E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Vídeo rico de pobre que você já viu no título, né? O velório do rico é muito diferente do velório do pobre E isso vem de muito antes, a começar pela causa da morte Que a causa da morte do rico é sempre um nome bonito A senhora Ruiz Palacios, infelizmente tentamos salvar o seu marido, mas ele morreu de Massachusetts A morte de pobre é choque Vai tomar banho, sai molhado, vai botar o negócio na tomada É queda de morte Ô meu Deus, o Maxwell caiu de morte Maxwell fica empinando o diabo do pneu dessa morte Caiu um asfalto do traumatismo ucraniano Receber a notícia da família do rico é muito diferente Não tem alarme, falou no ouvidinho Fulano olha pra outro, que olha pra outro Cola pra outro, que olha pra outro, que olha pra outro Que olha pra outro, que olha pra outro, no final todo mundo chega a conclusão que Já sabia O papo como é, as vezes, é pela televisão Tapio Meliante Olha você que tá no balanço cidade agora meio dia Chegamos aqui agora no local do crime O jovem encontra-se esfaqueado aqui no chão Meu senhor, eu tô ao vivo, me ajuda aqui Olha o homem está morrendo aqui agora ao vivo, hein? Agora quando conta pro pobre pessoalmente Meu amigo, o alerta, parece que chamaram foi o corpo de bombeiro Ou seja, mulher O Maxwell caiu de moto, mulher Seguir uma dose morreu Uuuuuuuuuuuu Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaah Pode ver quando é a notícia de morte de rica Sempre assim Mário Alberto de Alencastro O famoso cirurgião plástico das estrelas Morre esta madrugada de infarto Milocárdico do cerebelo de Massachupis A hora da morte foi confirmada às 3h14 da manhã E o corpo foi velado às 3h45 Os parentes já estão em casa tranquilo De boa, dormindo Os parentes e amigos da família estão de luto Nas maldivas O pobre na sala de casa, entendeu? Gente que só porra, menino que só porra, parece uma creche Os meninos tudo com o oião Primeiro contato da criança com a morte, que é doido O choro, o rico meu amigo, o choro dele Parece que ele acabou de botar neosouro no nariz, fica só assim Chega perto do caixão e diz Finalmente você está em paz agora Augusto Ruiz Palácio O pobre só repete o nome Oh Maxwell, por que tu fez isso Maxwell? As conversas no velório Porque o rico ele fala Parece que o pai Minundas já vinha mal há algum tempo Bem colocado meu caro Greenford Meus pêsames a família Conversa do pobre ele chega e fala assim Que horas foi? Espero que você tenha gostado do vídeo, se você tiver gostado, clica em gostei Não esquece de se inscrever no canal Beleza? É nóis, valeu E aí pessoal, aqui é a Mi Eu espero que vocês tenham se divertido muito com esse vídeo de meme de Gacha Life Porque quando eu assisti a esse vídeo do Whindersson Eu me matei de rir e percebi na hora que poderia transformar numa historinha muito legal Inclusive o vídeo original dele está aqui na descrição E se vocês gostaram, ajudem a chegar ao Whindersson Marquem esse vídeo no canal dele e nas redes sociais e peçam para ele vir aqui assistir E para quem chegou até aqui, deixem um emoji secreto de Cruz nos comentários Por conta desse velório todo E não esqueçam do like e do favorito sempre Um grande beijo e tchau, tchau!